E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Da mesma forma que era absolutamente impossível prever o que ia acontecer, apesar de cair muito avião no Brasil e de muito política em campanha, não sair do avião, então o risco sempre era muito grande. Ainda assim, ninguém podia esperar algo tão chocante quanto a morte do Eduardo Campos. Da mesma forma, é impossível prever o que vai acontecer na campanha. Em relação à candidatura, eu não vejo como o PSB não indicar a Marina Silva, que foi adotada pelo Eduardo, que se integrou ao partido de acoligação e que é o nome eleitoralmente mais viável. Na minha opinião, até era mais viável do que o próprio Eduardo. Diante desta realidade, eu acho impossível ser tão burro a ponto de não indicar a Marina. A complicação vai ser escolher um bom vice que possa ajudá-la na luta para ter o segundo turno, porque eu acho que a coisa mais importante no Brasil hoje é que tem o segundo turno, que o primeiro é muito desigual. A candidata oficial, com o triplo do tempo do candidato Tucano e o dobro do tempo da soma dos dois candidatos à oposição, compete em condições muito desiguais no primeiro turno. No segundo turno é tudo igual, é um contra o outro e poderá haver um debate. Agora, o que vai acontecer na campanha? É impossível saber, porque isso provoca um verdadeiro abalo nas campanhas do PT e do PSDB. O que eu sinto muito, além da falta pessoal do Eduardo, que era uma pessoa com quem eu não tinha intimidade, mas com quem eu me dava bem, é uma pessoa do bem e a falta que o Eduardo vai fazer para o Brasil, quer dizer, de certa forma, o Brasil é tão órfão do Eduardo quanto os cinco filhos dele, inclusive o pequeno Miguel, em homenagem ao avô Miguel Arraes. Porque o Eduardo Campos era descendente das duas maiores oligarquias do Nordeste, os Alencar do Ceará e o Sousa Leão de Pernambuco. Mas ele era uma esperança, uma luz de que a geração de depois de 64 pudesse mudar os costumes políticos do Brasil muito viciados e muito criminalizados atualmente. Esperamos que Marina encarne esse papel, se for ela candidata ou outro candidato qualquer, que garanta o segundo turno, que é fundamental agora, e que o futuro não seja tão prejudicado por uma ausência tão forte quanto é a de Eduardo Campos. Eu voltarei na terça-feira, direto ao assunto, em tela!